Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje, galera, dia 18 de abril de 2022, voltamos com Assassin's Creed Valhalla trazendo os itens que, do nada, surpreendem de estarem lá na loja do Reda. A gente sabe que a loja começou o ano muito bem, depois aí já faz um mês, um mês e pouquinho, que tá ruim. Mas é sempre importante dar uma olhada nos itens diários e não só naqueles semanais, porque, vira e mexe, surge uma coisa boa e é o caso de hoje. Eu tava na live, a galera, pô, Kalil, vai ver a loja, vai ver a loja, vai ver a loja e tem coisa boa lá sim. Pessoal, é o seguinte, peço pra vocês, já de início, deixar aquele like matador. Ajuda muito todo o trabalho que a gente faz, que a gente desenvolve aqui na plataforma. O seu like, ele impulsiona, ele pega o nosso vídeo agora e o YouTube entende que se você deixou vários likes logo no início, ele entende que é uma coisa boa, então ele pega o vídeo e joga pras alturas, divulgando pra quem ainda não conhece o nosso trabalho. Então vai lá, deixa o like e dá essa força. Caso você queira também compartilhar esse conteúdo com algum amigo que você acha que vai gostar de Assassin's, velho, gratidão desde já, muito obrigado. Se não for um inscrito do canal, meu, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives também, às 21 horas, e você gostando, só vem, mano. Então vamos lá, vamos ver qual é que é a de hoje. Vamos embora. Sempre bom ver um rosto amigo, então se ver algum por aí, peça pra vir me ver. O que você tem para hoje? Ó, então tá aí galera, é real mesmo o que o pessoal falou na live. Nós temos o ceifador, já no último nível divino, tudo preenchido, né? Todos os ataques, atordoamento, peso, velocidade, enfim, precisão de crítico, tudo preenchido, né? É uma arma, é uma foice de duas mãos, vocês estão ligados, a gente já mostrou aqui no canal. Inclusive, caso você não tenha visto, né? Eu vou deixar um link passando aqui, onde eu mostro todo o set do Drácula. Não é esse o nome, mas enfim, vocês vão ver certinho, né? É aquele set que parece vampiro e tal. E pô, ela é importante, ela é interessante. Olha só o atributo dela. Aumenta ataque ao acertar um inimigo com menos de 50 de vida. Ou seja, começou a bater no cara, tirou metade da vida dele, a outra metade vai ser removida duas vezes mais rápido. Porque o seu ataque vai aumentar, você vai ter um boostzinho aí, tá? Vamos dar uma olhada, ele tá saindo por 120 opalas. Se você tem opala sobrando, cara, vem correndo pra cá hoje, pega. Porque como vocês podem ver, ó, os itens semanais nem sempre tem coisa boa. Essa semana veio, né? A semana passada, quer dizer, o do Torso do Shinobi, a gente fez vídeo aqui e tal. A gente não sabe o que vem essa semana. Então, eu já arriscaria 120 opala nessa criança aqui, mano. Vamos dar uma olhada lá na loja? Preciso ir, até breve. Vá com seus deuses. Vamos lá, em armas. Vamos lá, em armas. Ó, tá aqui. O ceifador. Caso você queira pegar por Helix, né? É 350. Mas eu acho que vale muito a pena você pegar, no caso, né? Lá mesmo, por Opalas, tá? Olha que linda, mano. Eu sei que não tem nada a ver com o tema Viking, não tem nada a ver com a proposta do jogo, não tem nada a ver com a franquia do jogo, caraca. Não tem nada a ver com nada, saca? Mas, eu sei que tem muita gente que coleciona trajes, coleciona armas. Tá aqui, velho. Se você ainda não pegou, né? O conjunto aí do renegado, renegado noturno. Você pode tá indo hoje buscar a sua primeira peça. Tem a forma de uma asa de morcego, ou talvez de alguma outra criatura sinistra que voa apenas à noite. Nenhum especialista se propôs a explicá-la. Olha aí. Ó, é mó bonito, cara. Né? E, ó, como eu falei pra vocês, ó, ela faz parte desse pacote aqui. Esse conjunto, ele traz, olha aí, ó, morcego, um próprio morcego pra Sunin, espada. Lembrando que, galera, tudo isso que eu tô mostrando aqui eu já mostrei em um vídeo. Tá lá, já passei, já passei, né, o link pra vocês. Mas vou deixar na descrição do vídeo também. Ele vem com dois trajes. Um que é mais preto, né? Bonito. E um outro que é mais claro. Olha aí, vermelho, um carmezim e dourado. Vem com essa montaria. Nunca tinha visto um cachorro, né, um lobo e tal. É a primeira vez que vem. Isso aqui, quando chegar na loja também do Reda, vai dar o que falar. A galera vai se matar pra pegar. E vale a pena mesmo, é legal. O traje em si... Deixa eu dar uma olhada no traje. Eu quero mostrar, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês. Vai que vocês queiram pegar tudo. Não sei, né, mano? O tudo, né? Tudo sai por 2 mil relics. Por 2 mil relics você leva tudo. Só a armadura, se eu quiser, Calil. Quanto que sai? Sai 800 relics. Lembrando que cada variação, tá? Deixa eu ver um lance aqui. Tá, eu queria mostrar um negócio pra vocês, mas vi que não tem, né? Eu não sei, mano. Eu tô me coçando pra pegar. Tá ligado? Eu tô me coçando pra pegar, que eu acho que é uma arma bem bacana. Que vale a pena. Principalmente pela estética, né? Mas os atributos também são muito bons. Então vai de você, cara. Qual é que vai ser a de hoje, pessoal? Vocês vão deixar passar o ceifador ou, dessa vez, vocês vão investir 120 Opalas? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Os links estão todos na descrição também. E é importantíssimo que você fique ligadaço que amanhã tem atualização do jogo que vai trazer a conclusão da história da Valkyria Ilderan, né? O que será que aquele artefato olho de Odin vai fazer no tal cofre de Odin que ela disse também, né? Vamos abrir live sim. Vamos jogar juntos. Vamos descobrir juntos. Vai ser divertido pra caramba, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí Obrigado.